A primeira usina de dessalinização da Cagesse em Fortaleza voltou a ser motivo de embaixo, entre a companhia e a Anatel. A Agência Nacional de Telecomunicações questiona onde a planta será instalada na Praia do Futuro. Segundo o órgão federal, o equipamento fica localizado muito perto dos cabos submarinos de fibra óptica. Em visita à Fortaleza no início da semana, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deu detalhes sobre o hub tecnológico de Fortaleza na Praia do Futuro. O titular da pasta apontou que os 16 cabos no litoral da capital cearense são responsáveis por 99% de todo o tráfego de dados no Brasil. Especialistas apontam que, caso a usina se concretize, a internet de praticamente todo o país da América do Sul está ameaçada pela interferência. Quanto mais perto da dessalinizadora dos cabos, maior a possibilidade de instabilidade. Procurada, a Cagesse, através do presidente Neuri Freitas, disse que o medo do setor de telecomunicações é abstrato. O projeto da planta já foi modificado para ficar cada vez mais longe dos cabos. A distância já foi de 50 metros entre os subos de captação d'água do mar e os cabos submarinos. No projeto atual, as estruturas da usina ficaram a 500 metros desses cabos. Todos os detalhes do impasse entre Cagesse e Anatel você confere na matéria de Bruno Damasceno e Luana Barros em diarodonordeste.com.br barra negócios.